Como você já deve ter percebido, a história da Igreja Adventista é baseada em três colunas Visões, Confusões e Publicações Ao longo de toda a linha do tempo, desde o início do milerismo até os dias de hoje, com o Ted Wilson A Igreja Adventista coleciona centenas, se não milhares de acontecimentos minimamente estranhos e controversos Seja na interpretação das escrituras sagradas ou simplesmente na forma como a organização funciona Mas quando se trata do juízo investigativo, o assunto é bem mais complexo Mas depois desse vídeo, você não terá dúvidas sobre o que é, como funciona e a importância dessa doutrina para a sustentabilidade da Igreja Adventista no mundo A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um faturamento anual em torno de 2 bilhões de dólares a nível mundial Todo esse montante é 100% resultado da doutrina do juízo investigativo Mas você deve estar pensando, como é que isso é possível? Como uma organização religiosa consegue alcançar um valor tão considerável com apenas uma única doutrina? Para você entender de forma completa, é necessário que a doutrina do juízo investigativo seja analisada com um olhar histórico e estratégico Pois foi exatamente assim que essa crença foi criada Porém, antes de mergulharmos nesse mecanismo, você precisa entender que Hiram Edson é apenas uma das quatro linhas do tempo Que existiam de forma paralela na construção desta doutrina Após 1844 e o desapontamento, haviam quatro universos acontecendo ao mesmo tempo E cada um deles estava interligado de alguma forma Imagine como se fossem quatro linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo A partir de 1845 Na primeira linha, encontramos William Miller, que acreditou que Jesus voltaria em outubro de 1844 Após a decepção, ele continuou defendendo a ideia de que a expiação e o plano da salvação ainda estavam em curso E que sim, havia esperança para a humanidade Em outras palavras, a porta da salvação ainda estava amplamente aberta a todos Em uma carta a um amigo, escrita no início de 1845, Miller declarou Ainda acredito que estamos nos últimos dias dessa dispensação E que nosso grande sumo sacerdote está agora fazendo a expiação por todo o seu povo E que logo terminará, e então ele virá para levá-los para si Miller também continuou a pregar e escrever sobre as profecias que levaram a sua predição da segunda vinda Mas ele reconheceu que havia se enganado sobre o momento do evento Na segunda linha, encontramos Ellen White em seus cultos privados e não-ortodoxos Em viagens na região de Atkinson e Maine Tendo visões e revelações e pregando a doutrina da porta fechada Incluindo que Jesus voltaria em breve, segundo testemunhas, em no máximo dois anos Numa suposta visão, ela disse Os que se recusaram a receber a luz e protestaram contra as gloriosas verdades que Deus revelara a seu povo Foram deixados em trevas e culpados de rejeitar os meios que o céu havia promovido para sua restauração A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em completa escuridão E eles tropeçaram e perderam Jesus de vista e caíram no caminho para o mundo escuro e perverso Na terceira linha do tempo, nós encontramos Apollos Hale, Joseph Turner e Franklin Hamm Que haviam interpretado toda a literatura de William Miller E chegado à conclusão de que Cristo não era para ter voltado em 1844 E que de fato, o que tinha acontecido era o início da última fase da expiação Um julgamento dos humanos que estava acontecendo E que ninguém mais poderia se salvar E a volta de Cristo poderia acontecer a qualquer momento Ele publicou um artigo de quatro páginas no The Advent Mirror De janeiro de 1845 Que em resumo, apresentava a seguinte pergunta Mesmo que a porta da graça esteja fechada Ainda há algo que possamos fazer pelos outros? Talvez, mais realisticamente Não há mais o que fazer ou o que possamos fazer É improvável que os pecadores possam ser convertidos Depois que a porta foi fechada Embora algumas mudanças possam parecer conversões Tentar converter as massas neste momento Seria tão inútil quanto os israelitas Tentando converter os egípcios Quando eles estavam presos no Mar Vermelho Estaríamos perdendo nosso tempo e nos colocando em perigo Na quarta linha, nós temos Hiram Edson e Crozier Quebrando a cabeça e tentando entender a visão do milharal E seu suposto significado após o desapontamento de 22 de outubro Por fim, eles concluíram que 22 de outubro Havia marcado o fim da primeira fase do Ministério de Cristo no Santuário Celeste E que agora ele havia iniciado a fase de expiação Onde não havia mais tempo para arrependimento e intercessão No entanto, no mesmo artigo do jornal Daystar Ambos declararam algo mais contundente ainda Com todas as evidências que o acompanham Juntamente com o santo poder e alegrias sinceras Da salvação de Deus Resultantes da passagem da expiação Nos sentimos justificados Em nutrir uma forte expectativa De que nosso rei virá em toda a sua glória No dia 11 do primeiro mês do próximo ano judaico Às três horas da tarde em Jerusalém O resultado das supostas visões recebidas Tanto por Ellen White e Hiram Edson E as interpretações de Hale e os demais Apenas salientaram a constante insistência De que apenas eles seriam salvos Apenas eles eram os escolhidos Apenas eles eram os remanescentes E justificados de Deus E que o mundo iria acabar em breve O único que não abraçou essa doutrina Foi William Miller O causador do problema desde o início Apenas eles eram os escolhidos 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 Obrigado.